A casa caiu para Gato Preto, namorado de Bia Miranda, e o cerco fechou. O influenciador Samuel Santanama, mais conhecido como Gato Preto, está em apuros. A Justiça de São Paulo decretou, na última quarta-feira, 4h09, a prisão do influenciador, que estourou na mídia ao engatar um namoro com Bia Miranda, logo após o término dela com o DJ Buarque. E o motivo? Uma dívida de mais de R$ 50 mil de pensão alimentícia ao seu primeiro filho, de 8 anos, fruto do relacionamento com Keyla Silva. Ela engravidou de Gato Preto aos 17 anos, e desde então a dívida só aumenta. Segundo documentos obtidos com exclusividade pela equipe do portal Leo Dias, a Polícia Civil chegou a ir até a casa do influenciador, em São Bernardo do Campo, para cumprir o mandado de prisão, mas Gato Preto não foi encontrado. O mais curioso é que ele até tentou firmar um acordo no passado, prometendo pagar R$ 700 por mês, mas nunca cumpriu. Keyla, a mãe do primeiro filho dele, contou em entrevista que Gato Preto diz não ter como arcar com os valores, pois a vida de luxo que ele mostra nas redes é pura fachada. Ele afirma que tudo não passa de uma jogada de marketing, com carros, casas e até viagens bancadas por contratos de publicidade com jogos de apostas. Nos últimos oito anos, Gato Preto visitou seu filho apenas duas vezes. O garoto, que nasceu prematuro e de uma gravidez de alto risco, hoje precisa de cuidados especiais e tratamento psicológico. Enquanto a polícia procura Gato Preto, que está em viagem com Bia Miranda, ele segue fazendo postagens no Instagram. Nos últimos stories, ele até mostrou prints de pics enviados a seguidores, pagando dívidas de desconhecidos. Além disso, uma nova polêmica está surgindo. Nicoli Rodrigues, mãe do segundo filho de Gato Preto, de apenas oito meses, também cobra na justiça que ele pague a pensão. Até agora, ele não tem ajudado na criação do bebê. Aqui no Central Reality, a gente acompanha tudo de perto e traz todos os detalhes dessa novela, que está longe de acabar. Fiquem ligados!